É caravana, é pedra de estelo ao sol Deixando teus olhos com sós no mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas telas no cais É caravana, é pedra de gelo ao sol Deixando teus olhos com sós no mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas telas no cais Que a vida é sincrona É caravana, é pedra de gelo ao sol Deixando teus olhos com sós no mar de água clara É caravana, é pedra de gelo ao sol 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 É caravana, é pedra de gelo ao sol